Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023, 23ª rodada, lembrando galera, a classificação após os jogos desta quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023, após os jogos das 21h30, horário de Brasília Paulo e com a vitória do Atlético Paranaense sobre o Flamengo pelo placar de 3 a 0 Botafogo 51 pontos, Palmeiras 41, Grêmio e Flamengo 39, Fluminense 38, Atlético Paranaense 37, Bragantino 36, Fortaleza 32, Atlético Mineiro 31, Internacional 29, Cuiabá e São Paulo 28, Cruzeiro e Corinthians 26, Goiás 25, Bahia 22 e na zona de rebaixamento Santos 21, Vasco 17, América 16 e o Coritiba com 14 pontos, lembrando que a rodada ainda terá mais 8 partidas que serão distribuídas até o próximo sábado na sequência dessa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro O Esporte na Globo Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí O seu time está fazendo uma boa campanha nesse Campeonato Brasileiro Série A 2023? Comente aí Eu estrelhando todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Ou o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal GF1TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023? Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo Tchau, obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!